E se alguém quiser o trem, não tá putaria porra Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, só vazia Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Não vai ser na rada, você irá na briga, na sua puta, caralhinha Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou Vou tacar nessa tua porceta, e gente que ninguém tacou